Temperaturas nas alturas castigam aí os três lagoenses em plena primavera e os termômetros já registraram recordes históricos de calor. Em vários municípios aqui do estado, conforme a gente falou, temperaturas acima dos 44 graus. Vamos acompanhar agora mais detalhes na reportagem do Israel Espíndola. Não está fácil para ninguém. Com os termômetros passando dos 40 graus, desde a semana passada, a primavera se tornou apenas uma quadruvante no dia a dia dos três lagoenses. E quem precisa sair de casa, reclama da onda de calor que vem castigando o município. Muito calor. Muito forte. Está insuportável? Está muito, muito quente. Está insuportável mesmo. Muito forte. Está insuportável? Insuportável. Muito calor. E quem trabalha exposto ao sol, os riscos às doenças são mais suscetíveis. Algumas enfermidades, como insolação, desidratação e até câncer de pele, podem surgir. Márcia Macedo é mototaxista há cinco anos e ela sabe muito bem como é trabalhar neste calorão de três lagoas. É muito difícil. O calor está muito, o ar está muito quente. E a gente está usando camisa de manga comprida, né? Passa também o protetor solar também, eu uso luva e assim vai. Tudo para evitar a exposição ao sol? É. Tudo para evitar a exposição ao sol, né? Porque quando você para no semáforo, esquenta e queima mesmo, realmente. E nessa luta contra o calor, as pessoas têm feito de tudo. Desde carregar sua garrafinha de água e até mesmo tomar aquela água de coco. Enquanto isso, o povo quer mesmo é saber da bendita chuva. Chuva, né? Estamos precisando, né? Chuva. Está precisando urgentemente de chuva. Chover bastante. E assim, que não seja aquela chuva muito forte, né? Que a gente fica com medo disso, né? Aquela tempestade. A última onda de calor registrado no Mato Grosso do Sul foi em 2014, quando as temperaturas alcançaram 40 graus. Só no mês passado, várias cidades da costa leste alcançaram 44 graus. E essa temperatura vai permanecer até o feriado. Nessas condições, essa onda de calor ainda vai continuar predominando em Mato Grosso do Sul. Condições de tempo firme, ensolarado, elevadas temperaturas em torno ou acima de 40 graus. E baixa umidade relativa do ar, abaixo de 12%. Clima de deserto para os próximos dias. As chuvas só devem começar a aparecer a princípio para o dia 11 de outubro. Quando as primeiras pancadas de chuvas começam a retornar ao Mato Grosso do Sul. Trazendo assim a condição de melhora do tempo seco aqui no estado.